eu voltei eu adentrando aí eu ia deixar o breakpoint para jogar só mais à noite ou mais tarde mas como eu vou jantar fora então eu queria jogar os dois jogos de tarde e eu lembrei agora que eu vou jantar fora e não partimos e nós estamos aqui mesmo não sei eu lembro que eu sempre estava em direção no seu jogo ah consegui ai carai onde eu caí aqui velho e aí e aí caraca velho como que o jogo tá bonito hein velho e olha o detalhe desse ai carai tá levando bala da onde e aí o lugar deu o olho tão branco isso aqui é o muito forte né cor branca né o exame de um veículo de transporte e aí e aí o transporte aéreo assim bom na itália não veio com transporte já mas o transporte aéreo ah tá se fosse no break no wadlands eu já pedi um helicóptero e dois toques e não estava lá é o breakpoint vamos ver vamos ver ah uma coisa que eu estava vendo no no infelizmente né no grand turismo 7 hum é que parece que as corridas de ralida tipo não tem deformação na terra velho tô louco sério hum hum é um puta jogo mas velho é um detalhe que dá uma broxadinha no forja tem deformação tem é até nas navigurações de vídeo tem como você melhorar isso hein a deformação a qualidade da deformação é eu jogo tudo no alto né hum já que você vai sair mesmo acho que mais tarde eu vou jogar o hit falei tô começando a pegar o jeito tá certo é jogo legal vamos ver se tem um helicóptero por aqui hum hum pega o seu drone e o que você acha pra nós o que eu acho legal do hit do zão pelo campo que eu joguei ele é ele é ele é 100% otimizável o carro então dá pra você fazer de tudo ai ó tem um helicóptero pra nós hein hum hum vou eliminar esses minions aqui hum hum não estamos no modo ghost não vai doendo mesmo pode acertar a bala sem dó sim nossa sai ai meu jogo tá travando de novo não mas tá jogável tá jogável tá travando ainda não tá com lag só tá travando a imagem caramba isso aqui é esponja hein não é um grandalhão oi 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 i Não sei o que foi, eu chuto aqui pra uma bazuca, mas eu não sei se foi. Não foi um cara de escopeta não? Não. O sniper? Do nada ela explodiu. A explosão foi no meu pé. Essa atualização nova, pelo menos no modo conquista tem mina terrestre, viu? Pode ser. Não sei se atualizou pro modo campanha também. Você precisou de uma mina e você não viu. Foi bem na porta aqui, velho, onde eu tava ali. Do nada uma explosão bem forte. O morteiro tinha que destruir, então. E eu não tive que ganhar uma granada no meu pé, não. Eu acho que foi alguma bazuca. Olha ele aqui, dizão. Vou coletar um drop aqui. E partiu. Agora eu entendi. Meu jogo só congela a tela e volta ao normal quando tem muita coisa pra ser processada na tela. Vão ter muita personagem. É, o Forza também, o Forza. E eu percebi que... O 5 no caso. É. Tipo, se eu tô andando pela cidade normal, ele mantém os FPS de boa. Mas na corrida, se tiver gente por perto, velho... Cai de 60 pra 45. Carai. Eu não posso reclamar porque é a versão PP2, né? É. Tem que aguentar calado. Tem que aguentar calado. Tem que aguentar calado. Então eu mudei pra... Pra... Acho que... 60%. E resolveu. E não perdeu a qualidade, não. Entendi. Entendi. Edu, no momento que você diminui a qualidade do gráfico, da placa de vídeo e mesmo assim ele começa a travar, é o processador, tá? Eu tô com... Eu tava acompanhando aqui com o modo janela e o gerenciador aberto. E ele não tava usando tudo. Entendi. No meu caso aqui, Edu, eu tô... Eu tô com gra... Eu abaixei o gráfico, mesmo assim ele continua travando. No caso, o Breakpoint aqui, né? É, o Breakpoint continua travando. E dá umas congeladas de imagem aqui, velho, que chega a doer a cabeça, às vezes. Mal de falar, sabe? Figuradamente. Eu não sei se... Oi? O meu que fazia... Fazia um milagre aqui quando eu... Eu jogava Wildlands, né? Jogava mais. Sim. Era mudar o... Os hertz. Você deixa 75 hertz e vira um inferno. O Wildlands, no caso, né? Tem que ir. Colocou 60 hertz, aí ele fica 60 cravado. Beleza. Só que... Eu acho que o hit é pra ser alguma coisa parecida. Os hertz. Porque como eu fico com a TV ligada aqui... Hum. Eu acho que ele pega 75 hertz. No Windows, né? Não sei. E ele transcreve isso pro jogo, então... O jogo, às vezes, não fica com o FPS cravado. Porque ele tá esperando o jogo dar 75... É... O PUBG e o... O Breakpoint. É os únicos jogos que trava. Pois é. E a gente tinha que jogar o GTA, velho. Alguma coisa cooperativa. Tem. É só nós, tá ligado? Tipo aqui. Só que aí. Então, né? Tem que ver isso aí, velho. Tipo... Criar uma sala, né? Uma sala privada. Acho que tem como fazer isso. O meu helicóptero aqui tá toda serrilhada a imagem. Não sei se na live tá aparecendo isso. Também não sei. Eu diminui bastante o gra... Acho que foi pra... Configuração entre o médio e o alto. Vou usar a mini-paca. Tá. Mas no momento que... Que... Igual o pessoal da internet fala. No momento que você baixa o gráfico do... Do jogo. E começa a... Ainda trava. É porque é o processador que tá... O gargalo. Você ia fazer alguma coisa no bivac? Ah, acho que não. Não? Não. Vamos pra missão então. Partimos. Era pra pular? Não necessariamente. Eu pulei por... Por querer. Ah. Certo, você pulou? É. Cara, caiu direto no chão. Não sei as borrachas agora, né? Não, cheguei... Cheguei a abrir o... 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 Coisa, mas... Ele abriu e já caiu no chão. Aqui não é hostil não. Não tem inimigo à vista, né? Entendi. Que bom, porque... Eu não tô na posição boa, não. Edu, uma coisa pra você, velho. O gráfico entre o médio e o alto não é tão ruim não, viu? Só muda que tem um alcance rilhado nas pontas, assim, do lugar, sabe? Uhum. O que é? Legal. Legal, uau. Tá rodando o filme aqui, velho. O programa de controle dos drones está desbloqueado. Sim. Já começamos a trabalhar. A extração vai demorar? É um programa bem grande. Mesmo assim, é só um minuto se comparar com a sinfonia da minha arma do Jato Deus. Lá vem um sermão. Não tenho vergonha de tentar exaltar a humanidade. Não sei se a humanidade quer ser exaltada. E por que motivo você disse isso? Já vi pessoas tentando. Alguém sempre acaba querendo salvar o mundo na porrada. Mas que merda, Cole. O moleque tinha amigos do alto escalão. pare? Estamos aqui para fazer do mundo um lugar melhor? Ou para receber uma Gastronom? Sempre te achei meio esquentado. Mas não desse jeito. Eu quero seu vídeozinho. Você vai fazer a missão, senhor. Você sacrificaria a missão? Arriscaria as nossas vidas por causa do filhinho de um senador? Você passou dos limites, Volker. Vai fazer o que, senhor? Vai me imponer? Tem alguma coisa que vale a pena? A questão aqui é fazer o que é certo. O que é certo? Assassinar um oficial do exército americano, é certo? O certo é tirar um agente de contra-espionagem competente do campo de batalhas. O certo é proteger a nossa operação de um moleque privilegiado que pode com tudo mais que o próprio inimigo. Coronel, você não pode... O certo mesmo é se impor. Não tem as coisas que você tem, o jeito de Volker. Não tem coragem e nem visão. Volker, calma. Escuta o conselho, coronel. Vocês são ghosts, mas não são intocáveis. Eu não vou aturar mais essa bosta. Que porra de trabalho a gente tá fazendo pra eles? Eles não tão nem aí pra gente. Não fazem a menor ideia do que a gente faz. Eu fico aqui porque eu quero fazer a coisa certa. Ok? Não com essa linha de comando. Esses santinhos do caralho! Vocês são uma praga na terra! Querem fazer o certo, mas não tem pena. Aqui não. Você já terminou? Terminei sim. Olha o vídeozinho que vai terminar logo. O vídeozinho parece que não termina logo. Tô quase lá no bivac pra fazer o café da manhã. Na verdade eu vou lá, né? Pra buscar o link. Eu garanto. O Projeto Deus tem bons valores. Claro. Com certeza. Se você duvida que estamos no seu padrão, Cristina, junte-se a nós. Coube tudo aqui? É um pendrive baseado em DNA. Dá pra colocar várias bibliotecas aí dentro. Boa sorte. A gente pode se ajudar de outras formas. Fale comigo quando tiver um tempo. Terminou. Vídeozinho. O jogo pra mim é que enquanto eu tô cercado de vegetação ou tá de noite, o jogo é lindo. Quando eu chego nos lugares meio vaziozão, eu vejo um pouco do glamour. Cuida aí. Ah, tá de L? Tô ouvindo me buscar de L. Uber aéreo. Oi? Uber aéreo. É? 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 É... a direção é essa mesmo? Pra mim não é com direção nenhuma Leve a IA, é isso que tá de missão pra você aí? Não O que que tá? Então é uma missão alaranjada lá na Franklin, a 8.3km daqui É pra lá que vamos então? Não sei, sendo uma pessoa... Não sei o que não vai É a missão amarela Ah, tá Meta em cima da meta Deixa eu ver se... Mente em cima da matéria É O que que você falou? Você leu? Eu li... Nossa, li tudo errado, mano Nada a ver Mente em cima da mente? É... Pegue modo conquista, não tá? Não Conquista tá apagado aqui Tem que... Tem que aparecer... Deixar no modo... Moda histórica, né? Não Tá certo Mas tá no modo história Tá, tá Tá Absurdo eu no caso Vamos ver remotes por aqui Eu não sei qual que é... Como escala as missões Mente em cima das matérias Geralmente sem as... É... Da matéria Mente... Acima da matéria A missão da história é... Você aperta o M e vai lá E tem tantos tipos de episódios É a missão principal pra mim fazer aqui Mas eu achei que... Eu ia ativar automaticamente depois que você vê esse vídeo Não, não... Não apareceu nada Só apareceu esse ícone... Essa bolinha aí É que... Acho que essas laranjas são complemento à história Mas... A história mesmo é amarela Gente, eu vou tentar ver se eu consigo achar aqui Pera aí Essa é da história O amarela tem 4.0 km daqui O amarelo Só que essa aí é pra pegar o Walker Você acha que... Dá conta? Não, não sei Mas é a missão principal do Zão Mas não é a única missão principal Tem mais Nossa, eu tô... Eu tô aprendendo ainda a mexer com esse tipo de coisa Pera aí Entra em... Entra em Carry É como eu nunca... Num... 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 Nas missões apareceu esses aqui Tá, mas é que tá marcado aqui perto de nós e ainda tá pra você né Sim Bom, tá, então tem dois laranjas pra você também, né? Tem essa aqui, 200 metros, e tem uma 7 Tem 7 não, 9 Tá, então vamos fazer essa aqui Parece ser perigoso aqui, né? É? O meu drone foi pro caramba, por quê? Tem drone O drone médico vai no caso Aqui é bem hostil, hostil pra caralho ainda Certamente sim É É uma base militar Parece que é embora com ele aqui, ó Parece que é uma missão de resgate Parece Parece Essa bola aqui, velho Será que tem uma bola? Foca nos... 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 Nos robôs primeiro, viu? Tá Mas... Outro detalhe, não fica em campo aberto Beleza Drone em campo aberto Até é mortal Ok Acho que tem um especialista, uma classe que tem um pouco de mais vantagem contra eles Ah, tem arma também, que tem uma vantagem de roubar drone Dá pra suca, né? PM também É, PM O PM no caso, né? PM Ah, a gente fala pro PM Ah, a gente fala pro PM Geralmente é o que dou as ordens, mas as ordens são suas agora Picar bala Picar bala Picar bala Picar bala Picar bala Sem dó Sem dó Drones Drone modito Drone modito Drone modito Lalalalalala Ai, 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 ai Tapete Ai Nossa, doído Drone, hein, véi Eu falei pra você que não pode ficar em campo aberto Mas eu tava meio das árvores Se não tem quatro paredes, é campo aberto Caralho, drone bate doído, mano Eu acho que... Pode ativar os drones também, nas suas configurações, se você quiser Eu acho que eu selecionei a missão errada Porque não é possível, cara Porque não é possível, cara Qual mapa que você tem que fazer? Eu não lembro mais Eu me perdi totalmente no jogo do Z1 Não é possível Não as missões amarelas que é a principal? É Por que que pra nós tá laranjada? Ah, as laranjadas, igual eu falei pra você, é um complemento da história Porque lá no modo história que você vê lá tem os episódios, certo? Hum Provavelmente você tá no episódio 1, né? Uhum Aí vai ter lá as missões principais Você me mandou uma secundária? Quer fazer a secundária? Essa aqui é amarela, é a principal, não é? Pra mim é a secundária Secundária? Verde Raquei o computador Pra você é verde? É Pra mim tá amarelo Não, se tá amarelo pra você, então não é bom, mano Ah, peraí, peraí Ah, apoio a facção Isso aqui tá verde também Por que que tá... Tá amarela Agora tá amarela Tem duas missões, uma em cima da outra do Z1 Sei lá, Putinho Essa aí é a missão principal Sim Já tive o sistema de segurança da IA Ah, tá Só que é lá nos cafundó Essa aqui é a missão principal Aí você vai perguntar pra você aceitar a missão aí É se eu aceito Aceitei a missão Vem fazer essa aqui, porque Vai abrir até aqui mesmo Sim, sim, eu só selecionei a missão errada Peço até desculpa Eu tenho que cuidar com os drones, né? Esse que é o problema Eita caralho Olha o nível do perigo Dizão Duzentos e... Cinquenta Nossa, eu vi muito errado, véi Aqui não é melhor correr não, que é... É tá nível muito baixo É que sabe, véi Aqui não é vai morrer muito, véi Falar vamo embora, vamo embora Vamo embora então Aqui é... Aqui o pé é seco O problema é que o nosso helicóptero... Viajou É É Quer usar fast travel? Não sei Não sei O que você achar? Aqui manda Aqui manda, véi Se quiser ir fast travel nós vai Se quiser que vai de barco nós vai aí Se quiser procurar um helicóptero também Vamo fazer o seguinte então Qual que é a melhor função? Dou uma opinião sua Tem helicóptero perto aqui do lugar? Tem lá naquela base lá Como faz fast travel? Você puxa o mapa Localiza onde você quer ir E acha um bivaco por perto Ou você aperta F Tem um bivaco lá perto Aperta F no bivaco? Uhum Segura apertado eu acho Apertei Hum Como é que tá o seu nitrondizão? Já era Você comprou quantos? Só pra saber Também comprei 3 Só que como eu tenho que tomar o meu Y Mais tarde eu vou tomar um só Tá Bom eu vou Lá pra umas 6 7 horas Eu tenho que Vazar pra poder Ir no churrasquinho 3km né Tá marcado isso aí né Hummm Cadê? 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 A missão? 6km Tem uma aqui perto Cadê a missão aí? Tá lá no topo da montanha Vamo abrir o bivaco aqui Vamo abrir o bivaco aqui Pegar um helicóptero Uhum Mas se for andando aqui até lá Vai doer os joelhos Uhum Por que que o meu soldado tá loiro? Não faço a menor ideia Acho que foi o meu primo que mexeu nisso aí Sei lá Já põe um resistência Já põe um resistência Um... Alimentação aí nos seus melhorias Onde vai? Lá em... Tática Tática não, perdão É... Preparações Eu coloquei uma alimentação aqui Hummm Mais 80 eu vou colocar Cê tem alguma coisa pra criar aí? Acho que não Eu tinha usado todas as minhas granadas PM no K3 Pode criar ração também cê sabe né? Eu falei pra cê já né? Falou Ação avançada para recuperação Vou fazer Pronto? Pega que eu tô mexendo aqui no meu drone Acho que não Acho que não é essa que cê tá É uma ESG? Hummm... Não lembro visão Tô otimizando meu personagem um pouco aqui, peraí Uhum... Preciso de armas Vamos... Um guardinha rápida aqui na loja né? Ah... Munição para lançar foguetes? Claro que eu quero Cinquenta pila só Cinquenta pila só Qual veículo cê quer pegar? Oi? Qual veículo aqui que nós só vamos pegar? Um helicóptero qualquer né? O pronúncioarial Tenho dois helicópteros Ou é um O-Vere-Se-ر O-Vere-Se-re É russo Incomum É, pode ser qualquer um E também tenha uma pomba gorda Aham Que não comumzinho Tá Verdeira Pronto Agora é um vilipô, eu não sei Leg, 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 eu vou tomar Pintura legal do helicóptero, combina com a minha roupa Um marrom claro Isso aqui pra mim é verde Pra mim também é marrom claro Não, digo, a missão ali ó, que tá embaixo de nós Pra mim tá amarela Sério? Bang jumpa, bang jumpa Oi? Bang jumpa Bora Go, 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 go Pode cair o helicóptero na cabeça Ixi Nossa, o helicóptero caindo com a bosta Explodiu, explodiu Fui avistado Fui avistado Ah, aqui tem missão amarela e missão verde Não é tão perto né É por isso que selecionei errado duas vezes sem querer Eita 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 Caralho Fui cair levando bala Ah, do homem chato Fui cair levando bala Fui cair levando bala Fui cair levando bala Fui cair levando bala Cair levando bala Eita Eu tô quase pegando mais um ladão Os olhos estão no rumo de morrer, viu? Da onde veio esses tiros? Que tiro foi esse? Ah, velho, não é hora pra tirar uma cochila, não, pai. Desculpa, tio. Tá confortável aí no matinho? Resumindo dar uma cagada aqui, velho, sabe? É, só que esse mato tá muito baixo pra dar uma cagada aí. É por isso que eu morri, porque... Qualquer um que passasse ia ver isso aí. É porque eu fui cagar e tava meio no cu. Nossa, tá riado. Fui cagar e tava meio no cu. Isso aí me lembra uma coisa muito estranha que é melhor nem comentar. Deixa eu ir pra lá. Mas nunca aconteceu comigo, tá? Ah, tá. Não foi comigo que você lembrou, não. Como é que você sabe que eu lembrei? Você falou que lembrou uma coisa muito estranha com isso? É. Eu não assumo esse ideia, ó. Eu não assumo esse ideia, ó. Eu não assumo esse ideia. É. Eu não assumo esse caminho, ó. É. 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 Mas da onde foi essa porra? Vem caralho, tem que investigar isso aqui. Já que... Oi? Já que essa missão verde que ela não dá escola, nós vamos fazer. Pode crer. Edu, amanhã é sábado, né? Domingo, né? Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Ah, sim. Se der certo, depois que eu chegar, não sei o que, se for chegar lá do churrasquinho... Se você tiver disponível, dá pra nem voltar a jogar Fallout 4. Ah, provavelmente eu tava jogando outra coisa, né? Ah, e você vai jogar Hit, né? Deixa que... É. Deixa para o outro dia. O Hit e o... O 4zinho. Sim, sim. Eu tava querendo jogar um negócio mais... Pegando pro simulador, sabe? Que seja... Divertido jogar no volante. Que seja divertido jogar no controle. Mesmo sem simulador, sabe? Entendi. Ah, o Project Cars é um belo jogo, tá? Vai ser Autocorsa. É. Eu queria que tivesse, tipo, uma progressão, sabe? A progressão aqui no... No Project Cars não tem essa progressão, não. Pra mim que torna o hype aí do... No turismo. Apesar de que eu não vou jogar, porque eu não vou comprar um PlayStation 5. Eu pretendo, até o final do ano, se Deus quiser, se eu conseguir, eu vou... Eu vou chamar você pra jogar o Gran Turismo aqui em casa. O PlayStation 5 tem retrocompatibilidade com os outros jogos das outras... Boa pergunta! Não sei... Se foi Xbox... Acho que não é igual ao Xbox. Se não, ia abrir um, né? Tipo, jogar Midnight Club, aqueles antigos, sabe? É. O LA eu queria ver... Eu queria ver ele funcionando. Entendi. Então, eu... Retrocompatibil dá pra comprar. É. Porque o Xbox é retrocompatibil... Só o... Veio, uma coisa que eu não consigo jogar, que eu tenho vontade enorme de jogar, velho... Que quando eu fui jogar meu Xbox deu ruim... Foi... Forza Motorsport 4, velho. Eu quero jogar esse jogo o quanto antes, mas, infelizmente... Não tá dentro da retrocompatibilidade. Eu não sei porquê... Eu não sei porquê... Se o PlayStation 5 tiver retrocompatibilidade, olha o tanto de jogo que tem, ó. Tem todos os God of War... O The Last of Us... Olha... Os... Os jogos atuais que estão... Que estão saindo... Então... Eles... Tem a versão para o PlayStation 5. Royals do Zero Dawn, por exemplo. É... Recebi um... Um XP aqui, Dizão. Uhum. Play Ubisoft. Eu não sei, Dizão, o que você tem. Eu vou pesquisar depois. Se tiver, cara... Vai ser uma boa ou tem um PS5, hein? Aí sim vai compensar. É... Daí você tá, entre aspas, comprando os três consoles de uma vez só. Foi isso que eu senti quando eu comprei o Xbox One, cara. Quando eu não ganhei de presente do meu pai. O ruim do... Igual eu falei pra você aqui, os jogos do... Do... Do Xbox estão todos no PC, mas... Uhum. Tem o Forza Horizon 2, que já não veio. É. Tem esse Motorsport aí, provavelmente não vai ter pra PC, né? O 4 que você falou. Motorsport 4, que lançou, né? Que já é velho o jogo. Esse não tem. Ele não vai ter pra responsabilidade, né? Acho que nunca na vida vai ter. Só... Ele é exclusivo do Xbox One 60. Eu queria muito jogar ele, velho. Sem... sem zoeira. Se tivesse um emulador de... de... de 360... Eu jogaria ele. Mas eu prefiro jogar no Xbox. Direito do console mesmo. Curioso que eu acho que... Do 360 não tem mais do Playstation 3. Tem gente trabalhando em cima do emulador. Eu não sei, cara. Eu só tenho... Eu só tenho... O Xbox 360, né? Então eu vou ver se eu consigo futuramente um... Um... Um lugar pra arrumar. Na verdade que eu já achei um lugar pra arrumar. Só não tenho... É que... É... Esse Procedor que tá vindo aí, velho. É... Me deixou... É... Sem poder gastar com nada mais. Deixou desconsolado e descontrolado. É. É mais consolado e não tem controle. Mas... Mas... Mas o meu conto... Meu tem, carai. E meu é pra... Meu... Meu é pra CD, tá? Dozão. DVD, casinha. Ó... Ó o do som errado aí, ó. Bala neles. Sim, sim. Eu nunca reparei, mas será que... Take Down aqui dá mais XP do que tiro? Matar no tiro? Hum... Não sei, ilusão. Por que essa missão não tá selecionada pra mim? Estamos sob ataque! Mas ela não mostra nem no mapa? Tá mostrando no mapa. Tá em amarelo, mas não tá selecionada pra mim. Uhum... Tá, clica aí. Puxa o mapa e clica nela. Tá. Clica aí. Tá ativado. Oi? Agora tá ativada? Tá. Vai fazer se tá desativado, se não vai XP. Tá doendo o tiro, hein? Ah, fela! Esse dozeiro, velho, tchau. Caraca, velho! Dudzão! Do nada a textura aqui voltou, tipo, tudo quadradão, né? Não sei se acontecia muito no Atlantis pra mim. Antes de eu arrumá-las. A textura tá sumindo, mano. Ah, eu tô preso! Eu tô preso! Eu vou levar a morrer. Eu fiquei preso, velho. Nossa, velho. Não, era pra subir, burro. No caso, eu errei aqui. Tem coisa pra pegar lá em cima. O cara falou que vai encontrar bem aqui. Ele colocou a mão no queixo, velho. Será que ele quis que eu desse um soco no queixo dele? Não. Não. A próxima missão tá a dois quilômetros e três... Dois quilômetros e três daqui. Três anos daqui. Ó, choca e parti. Isso também acontece isso, Dudzão? Quando você puxa a mira da Sniper? Quando vai voltar, a textura volta do zero e recarrega? Pra ser bem sincero, eu não lembro não, cara. Faz tempo em que eu jogo no jogo do Sniper. Puxa mira! E, às vezes, até dá uma travada na imagem. Eu digo que o jogo não tá no máximo. Tá entre o alto e o médio. Eu não sabia porquê, então. Porque antes eu jogava no Ultra, lembra? No alto, até o Ultra. Depois que eu coloquei a placa de captura, eu jogava até no Ultra. Do nada veio acontecer isso, velho. Será que o processador percebeu que ele foi trocado e falou assim, Não, eu não quero mais jogar essa porra. É processamento isso aí, eu acho. Não tá com escala de resolução alta aí, não? Demais? Deixa eu ver aqui, só pra poder ver se tá acima de 1080p. Porque a placa de vídeo tem ideia dessa, né? Não, tá em 1080p. Teste tudo ele está no Ultra. Não dozão! Ah! Webgexperience deixou o meu jogo personalizado. É personalizado Não tá no alto, não Tá no ultra mesmo Risk Experience pra mim só serve Pra gravar uns negócios muito loucos Mas Não serve por mais nada Ah, ele otimiza os jogos Mas é sacanagem Que eu coloquei antes de começar a live Eu coloquei no alto Mas tipo assim, eu não tô com lag No jogo Só tá travando Não é travada A placa de vídeo tá jogável Tipo Não tem lag mouse em nada Só que as vezes quando tem muitas pessoas Ele dá aquela travada Como se não tivesse Alguma peça do PC Mas a placa de vídeo Tá dando tudo sim E eu acho que Tem alguma passagem secreta Tem? Eu vou deitar aqui também Bota aqui dentro e com a mesa Você? Tem um barco lá dentro E não tem nenhuma entrada Parece aqui É o X da drone Vou te ajudar a você procurar É que é uma base Você falou Você tá vendo que tem um barco lá? Você tá vendo que tem um barco lá? Não tem uma Tipo, eu vou entrar lá por trás É que parece que parece que não tem porta nenhuma Deixa eu olhar bem Às vezes é lá embaixo Sim, pode ser Só que aqui embaixo o drone pode te pegar, né? Não tem nenhuma porta ali por baixo não Não? Mas é o que tem que fazer É Por isso que eu acho que tem uma passagem secreta Olha ali uma porta ali, ó Tem uma porta vermelha bem aqui, ó É, então, essa aí Hum, só assim De levar o corpinho lá Mas não tem Ah, tem aquele corpinho aqui, ó Sim Vamos tentar ir por cima mesmo Vamos O Matrix tá em cartaz aí por aí Não, no cinema não Não, ele saiu faz tempo O que será que tem cartaz aí agora? Não sei, dozão Tem que olhar certinho Ó, o Matrix tá na HBO Max Ah, é verdade, você falou Pode, se tiver silenciador na snap, pode eliminar o nosso alvo ali Eu vou por Ai, tá me vendo Me viu, velho Eliminei É, o doa O asinho pode ir Caramba, eu tava sem silenciador, foi mal Por que missão fracassada? É, eu também não entendi Essa é boa Mas também o cara não lê os As ordens Eu achei que era igual ao outro, era só hackear É, inicie a missão no arquivo de Christian Não parece que o senhor tinha que fazer alguma coisa ou nada Por isso não, o que que é? Pra mim nós Vamos fazer essa missão secundária aqui, aqui perto mesmo E aí nós já volto aqui com a reiniciada Beleza Apareceu pra você aí? Não Sugestão, não? Não, apareceu nada Sugestão de missão? E agora? Também não Aqui no mapa, ó A mesma ilha que não está Selecionei, agora vou selecionar aqui de novo Agora selecionou Vamos lá 1.2 mil km Eu fico imaginando esse jogo se não tivesse helicóptero Eu acho que seria muito ruim Seria um walking simulator mesmo Simulador de caminhada Pô O Aldo Land tem até avião, velho Por que que não pode ter? Eu estava pensando que podia ter um V2 Com aqueles Ultra leve? Jato Jato Que voa também na vertical Que sobe na vertical Ah Chegava Mas ia daqui até 10 km e não estava É Pelo menos o motor já ajudava Jogou no Aldo Land Entendi Mas nem isso, não acho? Edu, uma hora dessa eu vou jogar um Aquele modo Modo diferente do Ghost Recon Wildlands Modo Ghost Fale Ghost Algo do tipo Que é a DLC que eu não tenho, né? É Eu consegui de graça, velho Você me falou Meu aniversário do jogo, né? Sim, sim Infelizmente não Tinha ficado sabendo Eu ia tentar te chamar, mas Não deu? É Acontece Eu baixei, mas acabei nem jogando Nem sei se começa a missão do zero Ou algo do tipo Caramba Você deu dois tiros no peito dele Depois ele Tem que dar mais dois tiros Não Foi seis tiros, então Aí começou a escurecer E o jogo começa a ficar mais bonito As sombras, né? As sombras, né? As sombras da uma Sim Querendo ou não, né? Tem um pouco de hatred Ai, caramba Esqueci de colocar o sensor Ou A bodega do A esponja É Mas é delicioso atirar com essa arma aqui, velho Nossa, esse adoro sem XM4 Ou M4 M4 XM4 Acho que eu pensei que era igual a A famosa XM4 do COD Por que missão fracassada de novo? Garanta a segurança de fulano e tal Ele tá aqui, ó Tá aqui no lugar? Ah, tá lá em cima Se você tá dando fracassada pra você é porque mungou Eu compro fracassada Mano, eu deletei o jogo E baixei o jogo de novo Mesmo assim Já testou o seu modo Hulkan tá funcionando? Testei Não funciona não Não? Deixa eu ver se dá pra abrir essa porta na Na grosseria Tá Não E se você pegar um bonequinho aqui e levar até ele? Tenta aí Ela não tem aquele coisinho em leitor de vermelho, ó Não? Mas às vezes pode ser bug, né, velho? Se tratando de Ubisoft? É Não, não dá Não tem nada Tá bom do Superstar aqui pra lá Tá, eu vou pegar a missão aqui e reiniciar, ó Tá Assim que aparecer o negócio da missão aqui, eu aceito Já apareceu É isso Não precisava necessariamente teletransportar nós pra outro lugar não, né, mas Enfim É Só falta ela ter que matar os personagens dele de novo Ah, isso eu com certeza Não tenha dúvidas A dúvida é se nós vamos ter que O que que nós temos que fazer, né? Que nós, se os caras deram fracassada Ou às vezes pode ser somente um bug Ah, tá Comandantes nesse edifício conhecem... Ah, tá Ué Eu fui teletransportado pro outro lado do mapa Eu também tô do seu lado Ah, tá Ah, tá Não, mas eu achei que tava do outro lado do mapa Mas isso é relativamente próximo Então vamos Dois quilômetros e oito é Próximo, disão Tem um veículo É Tem um veículo vindo Consegue acertar o piloto, disnaco? Não sei Acertei Vamos lá Se der pra ir de carro Tá bom também Uhum Leque, leque, leque Não, não é leque, não é leque Pequenas travadinhas Stutter, né? Oi? Se não é travada, é stutter Não, não é quebra de imagem que eu tô tendo Bala, 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 bala Ele trava o jogo inteiro Não é queda de margem Vamos? Vamos, cara Não tem mira pra poder segurar ele? Ah, tá Agora por onde que vai que eu não sei Ah, nem eu Ah Pra ir pra lá não vai de carro Só de avião, né? Uhum Tem um bivaco por aqui, ó Isso aqui é bem repetitivo Mas, porra, o jogo tá bonito, hein, velho É, eu também não caminco antes de falar do Forza Uhum Infelizmente, por causa do controle Tá bonito, hein, velho Mas no Ultra, meu amigo Deve ser show de bola demais Se no alto já é um jogo lindo pra caramba, disão Uhum Se ele fosse jogado, jogável a 30 fps, dá pra mim jogar na qualidade mais alta, mas Não é? É muito estranho, velho Dá uma coisa Ah, o Xbox One, velho, ele roda a 30 fps, é muito 80p Parece que a alta tá sendo segurada, né? É Dá pra ir de barco Ah, se não for tio aqui, vamo lá Não gosto desse bioma de bambu Acho bonito É Igualzinho nos países, nos lugares, biomas asiáticos É, então, japonês, eles comem broto de bambu Meu personagem não se mexe, Ê Apertei o Ê Ele parou de se mexer Eu apertei Ê pra ele entrar, ele caiu na água Eu tive que apertar tudo de novo pra ele subir Vamo, fi, é pra hoje Engraçado que ele não, ele, 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 ele cancela o botão e não deixa o personagem andar Pelo menos pra mim ele não apareceu Daí ele caiu, daí depois ele caiu na água e... Oi, Edson Então, né? É aqui mesmo? Não É eu que enrosquei É, o jogo tá bonito mesmo Tá igual o BF, sai do barco e pega a faca e empurra ele Carai Peraí que eu vou pegar o carro e desatolar ele Vai lá Só falta você bater com o carro aqui e explodir É Duvido não Nossa, essa neblina é muito show de bola Olha onde tá neblina Olha lá A frente Lá da... Entre o escuro e a luz lá do... Ah, tô ligado. Ah, sim. Flota aí. Ah, o Luzão é... É barbeiro. Eita, caralho. Flota o Júlio aí pra ver. Mano... Você amassou a bagaça, velho? Tá andando, tá? Tá andando. Tá bom. É... Paz esquerda. Eu acho que eu tive mais sorte, hein? Mas também é o espaço que você pode passar, é o espaço que eu tenho que passar. Não, eu digo, eu tive mais sorte. Mais. Uhum. Vamos ver esse cheiro aqui. Só alegria. Haha. Chegando aqui, você... Você para. Tá. Eu acho que a missão vai ser interrogar aquele cara lá. Tá aqui. Acho que eu matei errado, né, velho? É, então... Não sei quem de nós matou, mas... É, depois que eu matei um dos personagens, a gente deu uma missão pra caçada. Deixa eu ver... Comandantes de edifício conhecem outra forma de entrar. Ah, tá. Então eu vou ter que ali interrogar ele pra... Pra gente saber por onde entra. Entendi. Você parou do lado? Acho que é melhor ir pela praia. Seu personagem tá andando mal cabuloso. Seu personagem tá andando mal cabuloso. Você sabe da coisa, Dizão? Deixa eu falar uma coisa pra você... O que eu tô vendo aqui quando o meu jogo trava... Na live... Na live não tá travando... E tá com a FPS cravada e se senta. Uhum. Então a placa de captura tá atrapalhando certinho. Isso é bom. Uhum. Tomara que depois que mude o processador... O jogo não traga mais. Que seja... O seu limitador da FPS... Que seja a placa de vídeo mesmo. Ou não tenha mais limitador, pelo amor de Deus. Porque eu não aguento, cara. Eu já tô... Tá me falindo esse PC, véi. O tanto que eu tô gastando esse negócio aqui, véi. Mas é uma coisa ok, né, véi. Que eu preciso... Tomara que eu precise trocar de placa de vídeo só... No final do ano ou até o ano que vem. Por favor. Tomara que a 970 ganhe os próximos jogos, píli. Ha ha ha. Ha ha. Senão você vai ficar sem companhia. É. Pelo menos da minha, né? É. Entendi. É, então nós vamos ter que capturar aquele camarada, né, moleque. É? Como que nós vamos chegar lá, eu não sei. Eu acho que vai ser eliminar aquele ali. Hum. Eliminar aquele ali. E ir por cima dele lá e jogar uma granada de luz na cara dele. Sim, na surdina ainda por cima. Nossa. Como que nós vamos subir lá? Não sei. Eu vou... Você pega o B ou eu pego o B ou você pega o A? Vamos estudar aqui um pouco a infraestrutura do negócio. Sim. Qual deles? Ah, tem... Esse aqui, ó. Esse aqui tá com um bagulho de se interrogar. Uhum. É, então. O que tá com ele a gente tem que interrogar. Os outros podem eliminar. Tá. Você não pode ser avistado, senão o outro vai correr e... Nascou-se. É, eu fui acertar um aqui e o outro correu. Eu dou pro lado e não deu pra acertar. Eu acho que vou ter que entrar pela pedra ali por cima, velho. Pode... Pode tirar? Ou não? Pode. Pode. Se tiver um tiro limpo. Acertei. Uhum. Pode eliminar o A também. Pode cair o corpo lá embaixo, senão... Beleza. Agora é só chegar no cara, ó. É. Caralho, travou de novo. Voltou. Vou tentar passar por baixo dele ali. Uhum. Esse pilar aqui vai ser bom. Ah, com certeza eu ouvi alguma coisa. It's Maria. It's Maria. Ai, como eu queria ter uma visão noturna agora. Ai, como eu queria ter uma visão noturna agora. Olha, velho. A luz da lanterna também ali. Ai, ele tá descendo. Não temos nada. Espalhem-se. Ah, merda. Vai no nível. Boa. Enterrou-se da manhã. Escuta. Se não quiser que isso termine mal. Fala como entrar no centro de comunicações. Já passei essas informações. Para de me machucar. Aliás. Morteiro. Eita, porra. Vamos dar uma volta lá atrás. Só vamos. Só vamos. Eita, caraca. Ele é forte esse, velho. A virou Goku agora? Uhum. Goku, você tá jogando aqui, velho? Goku sem o gol É Eu tenho que mergulhar Mas não precisa só me nadar mesmo Uhum Missão completa Eita, carai, já viu nós? Caramba, vi nadar por ti, onde fica? Eu tô mergulhando Eu tô comando no nariz Como é que a gente vai subir aqui, velho? Não sei Ah, tem um lugar aqui, ó Achei lugar Ai, carai, vou morrer Eita, carai Me vararam aqui, velho Me vararam com vontade Foi bom pra você? Hã? E foi bom pra você? Não Eu morri? Ah, eu vou morrer também Vou levar Ele veio dando até ele uma d'água, velho Eu não consigo passar por baixo do negócio Tô preso aqui, velho Eu tô preso, mano Vamo acabar com isso Cascou Fica tranquilo, tô no apoio Eu já fiquei preso debaixo de rocha bugado Pra mim você tá normal parado Ah Desbugou? Desbuguei Que esquisito, velho Não consegui passar de um lugar pro outro Uhum Subir aqui, nerdzão? Pô, tem coisa pra pegar aqui, velho Pelo menos tinha esse aí Tem que ter Esse aqui não tinha Ah, eu vou deixar os monstres pra amanhã, velho Os outros dois Opa, cuidado Parece ser uma mina aquilo ali Onde? Ah, um sensor, um laser, tá vendo? Ah, sim Mano, destrói Olha o paz Pega, é veneno Agora é contra os princípios da física, né? Tem que ter um jeito de destruir ele É Proboam Tracks na minha cara Haha Espera aí Espera acabar Eu só fiz isso aí pra ele vai acabar É só você passar por de novo É só passar O seu personagem está Apagado assim Aí É aqui É de 3? É de 3 Ela está No campus Defundação Skill Aquela personagem Onde que é a saída mesmo? Tem coisas para pegar aqui Informações? É Não sei o que é Mas tem Olha só Aquele lugar que nós tomamos a surra dos gostos Tem coisa para pegar lá também Eu não vi A porta aqui só abre com corpitos Então Só estou disse aqui Não tinha saída não Ou nós voltamos Ou nós pegamos um corpinho Deve estar lá Acho que mais de face Levar um corpinho Tá É o seu pionete do É É O que? Tem uma porta lá em cima Vamos ver se é a porta lá de cima Abre Não, nós vamos ter que voltar Tudinho E pegar aquele lá Caramba Não tem crama Não vai para cá não Não vai para cá não É Vamos ter que voltar tudo E aí, o que que você quer? Eu não quero me dar mal Tipo, o que que tá pegando? Ai, deixa eu ver aqui Nós tem metal no pé, velho? Pra poder pular, pra cair Dessa violência no chão As botas, né, velhinho? E só o de aço Só pode Deixa eu com maleta sem querer aqui Eu já abri essa maleta, pensei que você tinha pego já Eu queria achar a saída Estou perdido, perdido, perdido Eu também estou perdido, porque eu tô seguindo você e não sei onde tá Achamos Achou, achou, né, Pedro? Achamos, porque você... Achou, eu não achei, então... Exato, exato, exato Sabe qual é a parte boa hoje, Dudão? Eu já tomei banho hoje, então eu não vou tomar banho... Eu tomei banho antes do almoço Então eu não vou precisar tomar banho pra poder ir na festa Só trocar de roupa e já era E zaz, e zaz, e zaz, e zaz Então eu vou colocar banho hoje, né? Eu vou colocar banho hoje, né? Nossa, tem a luz. O calorismo não tá acesa. É. Só tá... O... 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 Só tá a claridade saindo, né? Hã? Só tá a claridade saindo, mas tá apagado. É? Só dá pra ele que tá acesa. Uhum. Porque tá igual. É, Bugsoft. É, nós vamos ter que passar lá naquele estreito de novo. É. Quer que eu dirija? É, cadô. Nossa, carnava. Tinha os carnava, velho. Tinha. Droga, eu tô sem mira. A parte da boca-luz ilumina até o... Até o... O fundo da... Do mar. Vai ver até as algas. Uhum. Uhum. Quando você tá dirigindo, a luz fica na sua cara, tá ligado? A luz de trás. É? Pra mim, não. Dá um tiro nela, dá um tiro nela pra ver. Eu não tenho mira pra lá. Tá? 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 Se quer apagar a luz, pode apagar, Dizão. Talvez tá melhor sem a luz. Sim. Se quiser. Ele dá uma relâmpada, dá uma iluminada. Esses bambus me fazem pensar que eu não experimentei jogar Ghost of Tsushima, acho que tem pra PC, não tem? Não faço ideia. Esse aqui é um jogão. Eu ouvi falar bem dele também. É, futuramente tem que ter um controle aí pra poder jogar pro Reza, porque vai ser difícil parar de jogar um pouco só por causa do controle, hein? Se eu tivesse de 360 ainda... Eu tenho, mas não funciona. Tem que mandar um matar os controles. Eu dei um controle pra minha prima, meu controle tem de 5 a 6 anos de uso o controle que eu tenho aqui. Os que você acha pra comprar, os analógicos, separados? Os analógicos dá pra comprar separados, as borrachinhas? Eu não sei. Tem que uma vez... O meu já deu uma desgastada, já que eu comprei o usado. Eu acho que quando eu for mandar arrumar, acho que o técnico vai trocar isso aí, né? Eu quando eu for mandar arrumar, vou arrumar até o controle. Até meu controle, quer dizer. Caramba, tô suando nas costas. É? Agora que eu vou ligar o ar só um pouquinho mais tarde, velho. Tô usando o ar demais, tô ficando mal acostumado. Eu tô com o quarto ligado, eu vou até desligar porque... Nossa, mas tá 32... Eu vou desligar, mas... Tá 32 graus aqui na minha cidade. Eu tô com o quarto fechado tudo aqui, sabe? É, pra dar uma aliviada aqui é a porta do quarto aberta, só que também não tem vento nem ouvindo. Eu aprendi que pra poder ligar o acondicionado tem que deixar o quarto todo fechado. Exato. Eu queria ver se tem algum... Tipo, comprar uma borracha pra colocar embaixo da porta pra isolar, né? 100%. Fica um vão, né? Não. É, fica um vãozinho sim, mas tipo, aqui segura bastante. Uhum. Mas não dá uma ideia não. O Approach aqui e quem decide é você. Quer Stealth? Quer ir meter o louco? Ah, não sei, Luzão. A missão é chegar até a mina lá. Vamos meter bala. Não partiu. Aí eu curti. Eita, jogo bonito da gota, velho. Tomar banho. Sim. Imagina quem tá assim, jogando na outra. Igual o jogo... Eu vejo a experiência que você setou pra mim. Tem como fazer uns tweaks aqui, mas tem que ficar gastando muito tempo testando. Tweakzinho? É, tweaks é tipo você balancear as configurações e ir testando. Ah, sim. Ver o que funciona, o que não funciona, o que ganha performance, o que perde. Entendi. Entendi. Eu não tenho muita. Eu deixei para, no meu aqui, eu deixei para o Evge Experience, tipo, otimizar o jogo, entendeu? Então, assim que ele é instalado, ele já configura. O que foi? Ai! Batei ele É É cobertura, velho Sim, eu tô cuidando da casa Eu vou chegar chegando Ah, o jogador pulou o cinto dedo Bora na sinuca? Ai! Meu personagem acabou de consaltar O que? Posso assaltar o toba É doido? É Também achei isso O ácido úrico O que? Ácido úrico É que faz coçar o fiofó Ah É? Acaba com ele Não sabe a que te influencia não? Esse cara verme mesmo quer fazer isso É 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 doido caramba ai se eu morrer não tem como eu te salvar os irmãos do anime mesmo eita o cara voltou com a fagulha no poteiro ai 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 É um papai Usa os seus kits, velho Você não tá usando, né? Meu leve tá baixo Usei Ai, cara aí Olha o ladrilho, velho Parece que tá com o Ray Trace Mata esses merda Teste Caramba, eu preciso de cobertura Matem todos Dizão, eu tenho que ir 131 metros Ela tá aqui fora Ou ele, sei lá Mudou pra saber quem é Não acredito Você conseguiu mesmo Com a antena na montanha E os cabos E tudo mais Foi muito bem É, eu concluí Cadê a missão? Cadê a missão? Tô procurando Tô procurando Embora Minha missão concluiu agora Tá bom então? Será? Ah, anjo da guarda Tem que ir Parece que vai Ali na frente tem missão Adição Ok Eu não sei se é a mesma A missão não repete Ah tá, é a continuação Beleza Caralho, velho Que gráfico é esse Mano do céu Olha o Helio Panezes embora Olha, tem que fazer o download Se me lembro bem Peraí, peraí Não equipa ainda não Hum, já falei com ela Eu ia equipar uma granadeira Porque eu acho que ela é de avião Ah, sério Eu tô muito preocupada Ah, meu Deus Me fala que você sabe O que tá fazendo Fala que eu não vou levar um tiro Por tentar hackear O meu próprio programa Entendo o risco Que você tá correndo Não vou te desapontar Senhor Assim espero Pegar o L e vazar? Ah, mas pegar o L? Não, a gente tem que defender a A posição Aham Fazer um gosto, eu acho Gosto não é O ovo Ixi, o ovo são chatos Estou com a granadeira equipada aqui Tá Pode deixar ela morrer também, tá? Não pode deixar? Eu tô com o duplo Ah, olha Na imagem dá pra saber Por que eu tô demorando tanto? Oh, bosta Uh... Ovo Oh Ovo Ovo 5 Ovo Ovo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, apertei F2 sem querer, marca de novo. Apertei o F3, era pra ter apertado o F2. Agora eu tô aprendendo a fazer essas coisas. Eu me perdi tanto, mexendo com esse tipo de coisa. Mas vamos lá ver como é que tá a lição pra você. Será que vai tá suado? Não sei. Só que ela desmarcou pra mim, deixa eu marcar ela de novo. Pra mim tá com um B aqui. É, agora eu marquei. Quando tá com o modo conquista, aparece o nome conquista aqui no lado, no M? Não. Aqui tá escrito conquista, Duzão. Então, o que vai aparecer no modo conquista é pra você mudar pro modo conquista. Ah, sim. E quando você estiver no modo normal vai tá o contrário. No modo conquista vai tá o contrário. Eita. Beleza. Falei eita porque o lag começou, voltou a normal. Não sei porque, do nada dá umas travadas. Nossa missão entrar no bivac. Aqui estamos. Em только 24 horas,kk É, Edu. Eu vou pegar a partida no dia vinte e oito pra frente, eu vou pegar a tudo na minha publicidade, esse mês eu perdi. Por causa dos jogos que eu fui jogar E o PC não rodou O professor não aguentou Então Vai ser da hora No bivac e agora? Não sei Vou montar o acampamento então Eu achei que era pra entrar no bivac Mas a A missão não é aqui Tá falando Vai para o bivac e em Sunken Clipper Beia noite, ah tá Tem que ser a noite Esperar anoitecer agora é Cadê a hora do jogo? Não sei É o lugar que é a hora do jogo Não é noite Tá no mapa não é não? Tô apertando o mapa aqui Mas aqui não fala de relógio não Ah, a gente pode fazer o bivac e fazer a hora Sim, sim Então Então vamos lá no bivac lá Seleciona a hora para sair Nossa, velho Eu vou ter Eduzão Esse mês Esse mês de agora Esse de fevereiro Não foi bom não Mas é Eu fiquei sabendo De alguns Eu tô Cancela Eu fiquei sabendo E sai agora? Então Agora é cinco Cinco e vinte e cinco Será que é cinco da manhã? Não sei A minha é só Ah, eu acho que é você que tem que levantar o acampamento para escolher o horário Porque você é o líder Hum Qual que eu coloco? Você põe uma hora O seu quando você vai sair aparece a hora? Sim Então põe uma hora de noite Vou pôr aqui vinte e uma horas então Vinte e umas e vinte e três Ah Ghost Leader No âmbito de câmbio Pode falar Pronto para ir atrás do Mantícora, senhor Ok O alvo Mantícora é Esteban Belevich Um bodark especializado em drones Ele supervisiona a linha de produção Já produziram drones que carregam agentes nervosos Agora, o último paradeiro das remessas foi o porto Esses drones precisam ser destruídos As entregas só acontecem na escuridão da noite Então dá para esconder melhor Aguarde para receber um mapa com possível ponto de infiltração Mas ignore se tiver uma ideia melhor Ha, entendido Câmbio, desligo Foi a missão para você, Dizão? Está lá para descer lá embaixo Então foi a missão para você? Aparentemente sim Ah, moleque Eu acho que vai ser bastante hostil É? Ei, o dia vinte e oito vai cair... Que dia? Não, por aí Segunda-feira Segunda-feira? Então, dia vinte e oito A partir da... 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 Uma e meia, por aí Uma e meia, duas horas Eu vou... Começar a fazer lá E vou... Estou pensando em jogar até uma sexta... Da... Da... Da tarde Até uma sexta da noite Se der tudo certo Mas eu não quero ficar em um jogo só, não Eu quero fazer bastante hora no primeiro dia, viu, Dizão? Para ficar mais fácil para... Ai, caramba! Fui visto! Edu, na hora que eu... Que eu subi, eu fui visto Deu nem tempo Eu vou morrer Ah, vou morrer Ah, vou morrer Meu um aí está empado Ele quase morre também É? Nossa! Leg, leg, leg Travou, travou, travou Voltou Eita porra Eita porra Ai! Ai, tô levando. Da onde isso? Da onde isso, caralho? Fui derrubado, Zão. Foi? Uhum. Tentei levar cover. Quanto mais cover pegar, mais bala eu levava. Ai, meu drone ficou enroscado. Tem três drones. Caralho. A hora de jogar um PM aqui. Ai. Caralho, Zão. Tá porra. Levei um head bonito aqui do sniper. Foi hit kill, mano. Porra, quem esses caras são, velho? Agora eu não consigo te enganchar mais. Tô meio no nariz. Eita. E sabe o que é engraçado, Zão? Eu tava em cover. A bala varou. Vai, vai, salva aí. Alguma coisinha eu... 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 Eu vivo aqui. É você? Tô aqui, ó. Embaixo. Mano, esse sniper tá montado aqui. Aqui embaixo parece que tá mais seguro, velho. É, porque o sniper não tá... É hit kill, Zão. De novo, velho. É, eu tô tentando cortar. Eles tão me pegando andando, velho. Me pegaram andando. Daqui a pouco o meu pessoal vai virar super choque. Eu vou tirar o... Ai, tá aí, Sniper, filha da mãe. Boa. Cheguei. Ah, descobri. É um cara com a bazuca. Tá matando o nós. Uh. Caramba, o meu soldado troca de ombro quando ele toma tiro. Filha da mãe. E... O meu também. E... Usa as suas keringas, velho, quando você tomar a dona. Eu sei, eu tô tomando. Quando eu tô... 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 O cara que eu tô tomando tudo no toba. Nossa, velha. Caraca, não! Ah! Eu fui pegar cover, o personagem pulou o cover. Ficar no chão. Aí o drone vem comigo ao vivo. Aí os drone vem comigo ao vivo. Porcaria! Você caiu? Caiu, 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 caiu perdendo, já. Ai! Ah! Que jeito, correto, esse gel! O drone me pegou, me pegou de jeito. Os dois atirando em mim. Os dois atirando em mim. Eu dei cinco ou seis passos pra frente, os drone arregaçando, eu. Eu não consigo te ver. Ah, tá. O engraçado, é quando o personagem leva a choque, velho. Você treme inteira, né? Uhum. O barulho, parece que tá enchendo fogão. Tô sentindo fogão, mas... O personagem parece que... Você ia dar um scream leak. Barulho, 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 barulho. Sim. Tem PM? Tem. 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 É PM no pior foda, seja da mãe. Eu também estou achando estranho, está varando o tiro deles. É tiro explosivo, é por isso que vara. Por que as minhas bazuca não estão dando certo? Minha munição não, minhas bombas. Paralisei temporariamente. Minhas PM já era. Que doideira que tem um caralho bugado aqui. Opa! Explodimos. Falta um. Pegar ele por trás aqui. Pega aí. Dorme viado. Tem mais gente jogando explosivo aqui, velho. Tem golpeiro. Olha o drone. Outro drone? Tem mais uma ali, né? Não vi. Olha no mapa. É verdade. O objetivo é aqui em cima. Uhum. Depois eu coloco o drone no jantar. Ou no café da tarde. E sai aqui, né? Estão aqui, né? Tem mais uma lá atrás, né? Tem mais uma lá atrás, né? Você está subindo ou descendo? Descendo Idozão Me perdi Botei dois lançadores de foguetes em cima dos prédios Vou botar eles Ali um e outro Entendi Estou muito atrás da missão, tá? Aham É que aparentemente não tem ninguém Beleza, missão completa Exploro Destruir todos os containers Com logo de Heavy Rock Quatro containers Ai 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 Engraçado o que você falou Acabam as minhas seringas Luzão Põe daí É a honra, onde fica? Hã? É a honra, é uma questão de honra Tá Ai Tá doendo? Meu personagem tá Mas nele que eu tô falando, caralho Acertou O drone tá na água? Não Pra mim o drone tá na água Ele tá em cima dela Ó o drone ali, caralho O que você tava vendo na água afinal? Oi? Tá pra explodir, Luzão O que? O drone tá pra explodir Explodir Pra mim o drone tava dentro da água O drone tá na água O drone tá no RPG lá na frente Onde? Batei Fazer um limpa nessa base aqui Pegar os baú Vamos então 14 É, pelo menos já peguei aqui Porque não tá Não tem baú pra pegar aqui Ah, tem mais um baú ali Da frente O helicóptero ali é de ataque? Não sei, Luzão Se for vai facilitar pra caramba Sim É É esse mesmo É? Então vamos pegar ele Vamos sentar o dedo do inimigo Eita Você viu tão rápido Longe mais do alvo Que alvo? Ah! É É É um container Tem que explodir 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 um container Vermelho, será? É Você deixou o seu alvo What the fuck? Que alvo? Eita porra Morri Você morreu? Civis mortos Ai Matei civis Civis É por isso? Ah, base militar Caramba Ai, eu caí, velho É, eu tava no helicóptero Vamos mais Não tive nem chance de sair do helicóptero Mas chegou a sair dele, né? Cheguei a sair Foi alvejado depois no chão É Tá, vou te salvar Eu não tô num lugar muito bem visto não, viu? Morteiros Ih, mantei um drone Ah, será? O quê? O pequeno Ah Ah, só falta ter que interrogar aquilo ali A árvore vai ter que interrogar. Caralho, meu personagem leva o tiro de sniper e fica quieto. Ó, as árvores não dá pra poder pegar uma cover nela, não? É, as árvores não tem cover, não. Mas se nós atiramos através da porra da árvore, não vara? Porcaria. Para oito. Anda, filho. Parou hoje. Seu bom cara está em cima! Vamos ver. Cuidado, procurando o seu oficial. é o russo cadê ele é o caralho será que é para interrogar um só cadê ele são os três da pai interrogação é um só tem que pegar um deles um só deles dois de todos é engraçado que eu joguei a granada de luz e o carro segue é e e e e e Engraçado que não tem ninguém atirando Essa luz deixa a gente cego Eu tô de cover e tô atirando em mim Que susto da porra que eu tomei agora Eu tava passando a linha do trem Olha onde eu fui acertado Essa luz do carai Faltam mais dois Por que que tá vermelho aqui? É Não destruiu não só Agora se eu tenho mais um Tem um bagulho verde ali na frente Vou pegar Acho que fui eu que joguei sem querer Medicamento Essa luz automática Cega gente O objetivo é que eu fico em cima dos negócios Como é que não vai matar? Eu já explodi já Já vi que matou um junto Não sei o que tá protegendo ele Mas tá protegendo bem Sim eu vou chegar perto Morreu Essa luz maldita Vou fazer um pips Eu volto Vai lá Para que eu vou fazer também Já volto Eu vou fazer também Obrigado Eu vou fazer também Obrigado. Ok. Qual que é a próxima missão? Edu? Eu. Voltei. Também fui no banheiro. Tem uma missão aqui perto, será que é essa aqui mesmo? Tem duas missões da amarela. Tá escrito Encontre Manticora? Deu. É aqui pertinho? Oi? É aqui pertinho? É uma aqui. Ele está em o Aereo. Para mim tem uma missão aqui. Tá vendo onde eu marquei o mapa aqui? Sim. Tem uma missão aqui amarelinha. Vá para depósito de Meta... Ateria de Aroa. Aham. Então eu não consigo selecionar a missão, não sei porquê. Eu estou... Para mim está selecionada a missão. Eu cliquei nela sem querer e desmarcou. Eu não consigo marcar mais. Vamos lá então. Qual que é? Onde está o B? O B... O B... É aqui no mapa eu não consigo ver a sua marcação. Sério não. Você é zoeiro. Marca de novo. Marca de novo. Marca de novo. Ah achei. Agora está vendo. Esse é amarelo ele não tem? Sim. Vamos lá então. Não consigo selecionar também. É. 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 Depois que eu desmarquei não consigo marcar mais. Aí não dá para marcar não dá para saber o que tem que fazer lá. Ah. Mandei. Agora foi. Aí boa. Tive que fazer duplo click. Para poder desabilitar e depois habilitar de novo. Antes da gente entrar lá faz seringa. É. Tem bivaco por aqui? Eu não preciso. Eu não preciso de bivaco também. Não? Eu usei todas as minhas cara. Olha a seringa. Se você tiver a verde, deixa a verde equipada que a verde é melhor. A verde? É. A verde está vermelha para mim. Não. Se está vermelha é porque você já tem feito. Só equipar. Tá. Tá. Eu já tenho dinheiro. Agora tem tudo já. Só o PM que eu não tenho mais. Agora tem máximo. fazer uma coisa que eu não tinha feito no jogo. O que? Comer. Comer? É. Ração. É. Mas é a dispersão de velocidade e alienação de saúde. Legal. Olha a fogueira que massa. Ah, você pede esse fogueiro do nada? Hã? Onde você... Ah, eu pensei que não tinha bivaco por aqui. Não, mas não precisa de bivaco para fazer isso. Onde está a fogueira? Não, eu achei que era uma fogueira pela luz aí. De longe parecia. É. Abrindo caminho. Missão secundária. Uhum. Caralho, mano. O sol está se escondendo. O que horas agora, Zé? É. Seis e vinte e cinco. É. Três horas e pouco de live atualmente. Destruí esse drone. Sim. Hum. Já? Caralho! Saiu, 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 saiu. Ai, eita porra. Deu tempo? Sim. Mas tem outro drone aí, ó. Hum! Tô ouvindo barulho. Detectou? Não. Eu tô enterrado no chão. Pode levantar. Vamos ver se com um tiro sai desse porte também. Ah, boa. Tá. Ô, Anderson. O que que você tem aí, velho? Uma bazuca de... 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 Não sei do que? É normal. É os drones que são fraquinhos. Ah, que bom. Porque eu tava me cagando aqui. Tava do lado do... Do lado do drone aqui. Cheguei quase a me enterrar no chão. Uhum. Ó, tô puro barro. Uhum. Eu também. Também me esconde por causa dação. Um, mas não? Não. Não. Não, não. 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 O que que é pra fazer mesmo? Encontre manticora Acho que é Localizar primeiro pra Se é pra matar ou não O depósito de manticora De ouro que é Pica no vale Ah, você tá falando do vale Você tá falando pra encontrar Deixa eu ver se nós encontra aqui Acho que deve ser uma pessoa Ou será? Manticora? Manticora parece ser Ou um Tipo Um negócio de trabalho O cargo de trabalho Ou sei lá, não entendo Ou pode ser o apelido da pessoa, né? De personagem Manticora, sei lá Manticora no Witcher Acho que era uma planta É? Agora é um nome muito parecido Acabei de achar um negócio aqui verde Chamado Vasculiar Vasculiar Dentro desse galpão aqui, ó Aham, é uma missão secundária aí no meio É, tá verde Pra mim essa missão não tá marcada não, cara Como amarela No ar, hein? Oi? No ar não tá marcado no ar? Essa missão... Tá marcado no ar A verde não é pra tá mesmo Que estranho, mano Desmarcou pra mim É Jogo bugado, será? Será? Meu jogo bugou Deve ser por causa desse... Desse... Missão secundária aí Muito perto É, deve ser Mas o jogo... A missão já não... Tem a missão aqui na tela Mas no mapa não tá... Não tá selecionada Ou seja, que forma antícora Eu não tô achando, não Tá localizando aí quase bem Dizendo todos os... É, agora selecionou a audição Doideira Vamos fazer um stealth Ataxe aí o tal do mantícora E aí, o que que era? É... O soldado Wolf Hum? Ele está no depósito... Hã? Stealth, então? Vamos Deve ter que matar ele? Hum... Não sei Elimine o mantícora É isso mesmo Vamos eliminar ele e vazar Porque os oves são fortes, né? Hum... É, mas ele é o único ovo aqui Acho que a outra maior ameaça Seria os... Os... Operador de drone Eu tô destruindo as luzes Que... Às vezes a luz Atrapalha nossas visualizações Vai que vontade de julgar Splinter Cell Conviction, velho Sei lá, Duzão Hoje eu tenho... Hoje de manhã Eu já acordei com Um... Um e-mail da... Da GOG Falando... Falando... Falando que o... 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 O Assalto 4 Tava na promoção Por 8 conto Rapaz, eu não pensei... Na hora eu lembrei da minha época de... Na minha época que eu tinha computador É... De início aqui eu não... Nem tinha placa de vídeo pra rodar Rodava... Às vezes o som sumia Daí eu pegava e... Véi 8 conto, mano Passou o cartão do jogo A parte negativa, Duzão Aqui não tem a resolução 80p Resulta aí? Então a parte ruim é que o jogo do Assalto 4 Não tem a resolução do meu monitor Aí fica meio esquisito O... Most Wanted tem, né? O... O patch O patch sim, né? Tem Inclusive eu vou procurar se tem o... Se o... Se o Assalto tem alguma coisa pra poder fazer isso Porque o jogo antigo, né, velho Naquela época não tinha essa resolução ainda O Assalto 4 é um dos jogos que eu... Na época eu adquiri pelo... Na época eu tinha uma... Foi, pai? Ah, sim, eu tenho que ir, né? Peraí Fazer essa missão aqui já... Eu vou ter que desligar a live aqui pra poder... O povo aqui em casa já tá... De saída É o fim do Mantícora O Stone vai ter que encontrar outra forma de conseguir... Foi? Missão concluída E galera, eu vou ter que finalizar a live por aqui, beleza? O motivo é que eu vou sair... Eu falei pra... Desde o início que eu ia juntar fora, então... Então, mano, galera, fique com Deus Ah, fique com Deus E até a próxima, pessoal Amanhã, live também Beleza? E galera, dia 28 vai ser um dia especial, beleza? É um imenso prazer Finalmente poder falar com você Vou começar a fazer live É... Dia 28 Depois da uma hora da tarde, beleza? Lá, pô, entre... Entre uma e meia e duas horas E vou ver se eu consigo... Peraí, o personagem tá falando aqui Me impressionou Somos mais parecidos do que você pensa Você é um carneceiro E nada mais Fadado a viver a sombra do Walker Você ainda não se deu conta, Nômade Mas isso vai além de você Os ghosts não mudam, meu Deus E o Walker tá morto Graças a você E eu não O que isso te diz? E galera Agora é sério Vou finalizar aqui, beleza? Amanhã É... Se tudo é certo Vai ter live de novo Ah, e de galera De novo Vou falar Dia 28, galera Convido a todos A assistir live aqui Beleza? Eu vou jogar vários jogos Durante o dia Pelo menos uma Cada jogo Pelo menos uma hora de live Uma hora e meia Por aí E... Mas é que eu não vou jogar muito não, tá? Vou pegar um ou dois jogos aí Pra poder jogar Tranquilo? Então dia 22 Dia 28, quer dizer Após... Esse horário aqui Eu vou jogar até mais Às 6 horas da noite Ou... E também vou ver se eu consigo ter gás Pra jogar até de madrugada, beleza? Eu quero pegar o dia 1 Do... Do... Do próximo mês Que tá vindo aí As lives agora vão ser exclusivas Aqui na Trova, beleza? Galera Então... Então, pessoal Fica com Deus E até a próxima Fui!